Olá, bom dia a todos! Estamos aqui em Aparecida do Norte, na 10ª Romaria do Terço dos Homens. Estamos acompanhando os trabalhos de todos os Terços dos Homens, do Brasil todo. São mais de 120 mil pessoas reunidas nesse momento de fé, amor e esperança. E nós, do site Portal Miradouro, estamos aí registrando tudo isso com você. Soca e vira a vida para a nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Soca e vira a vida para a nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe de solidão. O que é que está lá com vocês? Pela família da gente, por todos que estão aqui. É uma emoção tão grande de ser aqui, despés da mãe. É desplicar, eu estava com o coração. Eu queria estar com a família, já que é mucosa, agradecer a ela pelo fato de estar aqui. É tudo, militando, já viagem sofrida, viagem, nós estamos aqui. É o maior prazer. Que Deus que seja a Aparecida, a culpa de todos nós, protege o nosso país, que está precisando de tanto. De bênçãos, de graças. Que a gente pede para a Nossa Senhora Aparecida. Viemos de longe para isso, convidar a ela, para a atenção da gente. O nosso país, para o nosso Estado, para todos, por Deus. Obrigado. A quarta vez que nós viemos aqui, a passar graças, muitos vêm pedir, muitos vêm agradecer. E já é o nosso quarto ano que estamos aqui. A graça de Deus, se Deus quiser, até o ano que vem. É uma bênção para nós, Estado de País, estar aqui com a Romareia pela décima vez, visitando o santuário. E participando desta maravilha, que é o texto dos homens, aqui em Aparecida. Estamos aqui, graças a Deus, pela terceira vez consecutiva, nessa décima Romareia, texto dos homens. E com a graça de Deus, estaremos todos os anos, buscando a nossa paz, através das bênçãos de Nossa Senhora. Através da fé, dos novos, estarmos aí toda semana em reunião em nossa cidade. Nós estamos aqui na casa da mãe, no colo da mãe, sendo acolhido por ela. E assim a gente fica muito agradecido, né? Por todos, estamos 54 pessoas no nosso município, aonde está lá, representando todos os nossos grupos. Então, essa é a quinta vez que nós estamos participando, né? A décima Romareia, então, a partir da quinta, quinto ano, a gente não falha, né, mano? A gente está sempre presente aqui, com a nossa filha, mano. É o texto da Somos de Guarulho, de Ossésio de Guarulho. E o nosso texto é Paróquia Santo Antônio Pimenta, que ela comanda sete capelas e alguns setores, cinco ou seis setores. Socai, vira, vira, vira por nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha escura e funda o trem da minha vida E o nosso texto é Paróquia Santo Antônio Pimenta, que ela comanda sete capelas e alguns setores.